Só há duas leis na vida, duas coisas certas na vida, dizem, que é os impostos e a morte, mas eu acho que há mais leis destas fundamentais, sendo que quem anda à chuva molha-se e quem está na internet recebe-te, verdade? Certo. Muitas pessoas na internet recebem comentários de ódio, também às vezes as pessoas dizem ah que bom, tens comentários de ódio, que bom, isso é sinal que estás aqui a desenvolver... Aquela coisa, falem mal de nós... Falem mal, falem bem ou falem mal, o que importa é que falem, é assim, eu no meu caso eu prefiro que falem bem, mas pronto, às vezes a coisa resvala, a vida é mesmo assim, é o que é. As pessoas muitas vezes que estão em casa esquecem-se de que as pessoas que estão a comentar e a criticar são também pessoas normais como elas que têm uma vida, isto é um trabalho, as pessoas trabalham e muitas vezes comentam o que lhes apetece e eu fiz aqui um pequeno apanhado de um comentário que tem sido feito bastantes vezes em páginas referentes a mim e temos aqui... Seja o que for, o que é que diz? Pronto, eu vou vos ler porque vocês não têm leitura para ali, também as pessoas que estão em podcast, os comentários são sempre à base da mesma coisa que é Agora tem bigode, um sticker com o teu buço, era lindo, e o buço? Buço, Luana, buço. Luana, atenção ao buço. Ela, para além de falar de uma namorada, também tem um buço proeminente. Ela deve ter um póster do Veloso como inspiração. Buço, Luana, buço. E esse buço? É monotemático. É monotemático e eu, é pá, nem sou muito de ligar a estas coisas, porque às vezes há uns que me divertem, tipo, há comentários que são engraçados, o ódio é engraçado, o ódio aproxima as pessoas. É pá, mas realmente a isto eu comecei a ver estes comentários e comecei a pensar, fô, mas eu faço buço, tipo, o que é que se passa? Não tem mal nenhum, mulheres que optam por não fazer, mas eu realmente... Apesar de não conheceres nenhuma, não é? Tenha-se cuidado, sim, tenha-se cuidado, o que é que será que se passa? E comecei, graças, e agradecendo também aqui a estas pessoas que comentaram, comecei a pensar nisto e a prestar atenção a mim mesma. E fui ver, e realmente eu tenho uma mancha, o chamado pano. Estão a par deste conceito? Não. Claro. Não estás? Pano. 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 Como assim? Não, não estou a respeitar. Não estás a... Ok, bom. Então, para quem não está a par do conceito pano... Homens. Exato. Pano. São manchas, especificamente pano, é uma mancha que aparece aqui na parte de cima do lábio, no dor do buço. Por cima do lábio superior, sim. Epá, normalmente a mulher, entre, sei lá, 20 e 50 anos, diria, muito fomentado pela exposição solar, mas pode ser uma coisa de pré-disposição genérica, pode ser motivado por anticoncepcionais orais, pode ser por gravidez e até alguns cosméticos de menor qualidade, que as mulheres metem e criam manchas na pele. Isto é mesmo uma condição, chama-se molasma. Há uns meses, por causa disto, fui ao dermatologista, fui perguntar se havia alguma solução e então, quando fui ao dermatologista, ela disse, realmente temos aqui um despigmentante, mas estamos em pleno agosto, o Ana não pode meter isto, vai-lhe fragilizar a pele, é perigosíssimo, portanto, no mês que não haja sol, no mês de inverno, utilizo. Isto leva-me ao ponto principal que eu quero falar, nós estamos em janeiro. Tão sol. E ainda não houve um único mês em que eu pudesse usar o meu despigmentante.